Nas redes sociais, amigos e familiares publicaram fotos e vídeos em homenagem a Cláudio Júnior, de 27 anos, assassinado na noite desta quinta-feira. O homicídio ocorreu nesta praça, que fica no Jardim Belo Horizonte, em Aparecida de Goiânia. A vítima era membro de uma torcida organizada do Goiás Esporte Clube, da cidade de Nova Fátima, região metropolitana da capital. O crime aconteceu por volta de 10 horas da noite. Segundo os moradores do condomínio, que fica aqui na frente da pracinha, toda quinta acontece uma feirinha aqui nesse local. Então, por isso, a movimentação era intensa. Havia uma distribuidora de bebidas aberta, então tinha muita gente aqui nessa pracinha. Uma testemunha conversou comigo, ela com medo, não quis aparecer, muito menos gravar a entrevista. Claro, a gente entende o terror, a tensão que essa pessoa está sentindo, mas ela me contou que o atirador não apareceu aqui na pracinha e foi atirando logo de cara. Segundo ela, ele estacionou a moto um pouco mais à frente, tinha muita gente aqui nesse local, e ele se misturou no meio do povo, no meio da multidão. Até sentou num banco, disfarçou mesmo que estava aqui nesse ambiente. Até que ele saiu no meio dessas árvores e atirou no rapaz. Possivelmente estava fazendo reconhecimento para identificar onde a vítima estava. Ele atirou nesse rapaz algumas vezes e a vítima caiu bem aqui, próximo dessa esquina. O socorro chegou a ser chamado, mas ele não resistiu aos ferimentos. Vídeos gravados logo após os disparos mostram o desespero de quem presenciou o crime. Ainda de acordo com testemunhas, uma criança também pode ter sido atingida, na perna e no braço. A suspeita é de que a morte do torcedor seja mais um trágico capítulo da guerra entre torcidas organizadas na Grande Goiânia.